Esse é o remake de FNAF 1 mais perturbador de 2024, estou falando de Five Nights at Freddy's Rerating, o FNAF que além de adicionar animações em tempo real durante o jogo, faz você sair do seu escritório e andar livremente pela pizzaria, sem contar a noite extra que você enfrenta o boss final do game, que é o Golden Freddy, então sem mais delongas, let's board. Vambora? Five Nights at Freddy's Rerating, mais conhecido como o remake de FNAF 1, ou melhor, o melhor remake de FNAF 1 já feito até então em 2024, velho. Eu não vi nenhum remake de FNAF 1 que já superou esse daqui, velho. Sabe por quê? Porque tem uma noitezinha que a gente consegue sair do nosso escritório e começa a andar literalmente pela pizzaria inteira. A gente consegue até ver os animatronics se mexendo, velho, e é nessa noite que a gente parou, velho. Foi nessa noite que a gente parou que a gente também vai descobrir outra coisinha, velho. Tá vendo esse ursinho aqui, ó? Esse ursinho amarelo aqui? É o Golden Freddy, velho. Vocês estão ligados que é o Golden Freddy, então vocês vão ver que o bagulho vai ficar louco, velho, porque a gente vai sair da sala e o bagulho vai ficar realmente bagulhado, tá ligado? Ok, ligou aqui a lanterna, ou melhor, ligou aqui o escritório e iniciou a noite, né? Tranquilo. Aqui a gente sabe que era pra gente sair, né? Sair do nosso querido escritório. Aqui, ó, se mova rapidamente que a gente não tem muito tempo, né? No caso, quem tá falando aqui com a gente provavelmente é o Gordo Fredo, né? O Golden Freddy. Beleza, se a gente ficar aqui, velho, é uma questão que a gente... Eita, preola! What the freak, bro! Mano, isso aqui é pilafo em tempo real, velho. Os animatronics estão olhando pra câmera, olhando pra câmera e estão se mexendo, tio. Cadê o Foxy? O Foxy tá aqui tranquilo, velho. What the heck, velho? Tá rolando uma baladinha aqui do Freddy. Tá, tipo, normal, velho. Pera aí, não era pra gente sair nessa noite aqui? E se a gente não sair, velho? O que vai acontecer? Simplesmente vai continuar isso? E os animatronics vão virar o capeta, vai... Eita, preola! Eita, eu acho que tá dando merda, hein? Eu acho que deu merda. Deu muita merda. Tá, não tem... Ué? Eita, preola! Calma, relaxa. O cara que tá falando no telefone não tá aqui agora. Esse tonto... Nossa, eu vi um cartaz ali, velho. Tava ali o cartaz na parede, eu acho que é da Cassidy. Caraca, os animatronics estão normais. Pra quem não sabe, velho, o último episódio, a gente tava jogando... Eita, preola! O do Fritz aqui, velho, do Foxy, o estrega do Foxy. Pra quem não sabe, a gente já passou, já passou por essa noite aqui. A gente já saiu da pizzaria no episódio anterior. Só que o que que acontece? A gente não ficou aqui. E agora a gente sabe o que vai acontecer se a gente ficar, velho. Caraca! Cadê o Freddy, velho? É uma coisa... Mano, what the freak? Peraí, o jogo simplesmente vai continuar... Tem dois finais, então. Eu acho que o jogo tem dois finais, rapaziada. Caraca, olha aqui! Beleza. Eita, preola! O jogo tem dois finais. É isso aí mesmo. Caraca, o Foxy vai sair, velho. Agora eu não sei a questão. Será que dá pra ele sair ainda? Para com isso, velho. Tá bugando muito. Ué, capaz de nós tomar supo do Golden Freddy aqui, velho. Que ele vai ficar muito bolado. Tá, o Foxy vai sair, né, velho? Tá, deu uma hora da manhã. Eu não sei se eu vou conseguir... Se eu vou passar aqui, velho. Ou se eu vou querer tentar chegar naquela noitezinha ali e sair. Eita, preola! What the freak? Alô? Tá, gastamos um pouco de bateria. Foxy? Foxy vai sair, velho. Ok. Foxy vai sair. É bom a gente já fechar aqui. Caraca, o Foxy saiu muito rápido. Isso aqui é bizarro de quão rápido ele saiu. Tranquilo. Agora vai procurar o Freddy. Toda vez que ele dá essa risadinha, esse gordo se mexe, velho. Tá, o Foxy tá aqui. Eita, preola! Cadê o Freddy? Alô? Olha, achei, achei, achei. Ele tá aqui. Tá aqui no cenário do Foxy. Tá, aqui a gente liga a lanterna aqui. Liga essa parte aqui, abre aqui. Tranquilo. Isso aqui que a gente tem que fazer. Olhou pra ele um pouquinho, velho. Vamos só identificar onde os animatórios estão. Opa, esse drag do Bonnie ali. Vocês viram, velho? Na cara do Bonnie. O bichinho, o menino que pertence ao Bonnie, velho. Que tá dentro do Bonnie. Quer dizer, tava ali. Eita, preola. Relaxa. Tá, o Freddy não apareceu no lugar. Quando ele não aparece no lugar, a gente tem que arriscar a porta da direita. É isso, né, velho? Sempre foi isso, sempre vai ser. Acredito que foi isso. Ok, esse drag do Fritz ali que eu vi, velho, que é do Foxy. Olha lá, ó. Quando ele solta essa risadinha mais fina, velho, significa que ele realmente tava ali, velho. Caraca, então o Golden Freddy vai ficar muito bolado com a gente, velho. O que tá acontecendo? Boa sorte. Por favor, fique seguro. Eu não consegui ler. Eu só consegui ler as primeiras e últimas linhas. Quer dizer, as primeiras e últimas linhas não existem, né? Caraca, eu tenho que deixar fechado, aberto, fechado, aberto. Ai, caramba, ele saiu. Ok. Ele tá pra cá. Eu acho que eu tô ouvindo uma risada bem alta pra cá. Não, ele não tá. Aqui, achei. Beleza. Ele tá aqui. A gente pode abrir aqui, né? É mais conhecido como abrir. Beleza. Tá aqui no meio. A Tica. A Tica tá aqui. Ok, 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 ok. Beleza, beleza. Foxy, tranquilo. Tá, a Tica tá vindo. A Tica tá vindo. Ok. Beleza. Achamos a Tica. Agora olha pra cá. Olha pro Foxy, velho. Caraca, o Foxy vai sair e vai dar merda, velho, se a gente não se preocupar com ele o suficiente. Tá, calma que ele vai sair da pizzaria, velho. Vai sair da pizzaria, mas eu tô querendo testar pra ver o que vai acontecer, velho. Porque isso não é normal, né? Eita, priola. Tá, ele saiu, velho. Ai, caramba. Tá aqui, acho que eu vou fechar essa porta aqui porque eu tô com medo do Foxy, velho. Eu não devia estar fazendo isso porque eu acho que eu tô gastando energia à toa. Caraca, a Tica tá aqui ainda, velho. Meu Deus, a Tica tá aqui ainda. Caraca, drenou a nossa bateria. Olha aqui o Freddy. Tá drenando muito a nossa bateria. Caraca, sai, Tica. Saiu. Caraca, ela foi muito troll agora. Tá, a Foxy correu. Beleza, o outro gordo se mexeu. Tranquilo. Aqui a gente vai procurar ele, velho, por todos os cantos dessa pizzaria aqui, mais conhecida como Freddy Fazbear Pizza. Caraca, ele sumiu. Ele sumiu. Você sabe o que significa isso? Fecha a porta da direita. É, acho que aqui a gente se ferrou um pouquinho. 20% de bateria. Deve ser umas 4 horas da manhã. Eita, por lá, por aí, velho. Nossa, mas deu muita cagaça agora. Deu muita cagaça que eu não tô achando ele. Olha lá, ele realmente tinha se escondido lá, não sei aonde ele se esconde, né? Quando ele não aparece numa cama, não sei aonde ele se esconde. Talvez na cozinha. 5 horas da manhã, velho. 5 horas da manhã. Caraca, pera aí. Isso aqui dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Acabou de riscar, se eu não me engano. Na hora que a gente abriu, arriscou ali 5 horas da manhã. E se a gente passar assim, vai acontecer alguma coisa? Vai reiniciar a noite? É pra acontecer algo que não é pra acontecer aqui, né? Pera aí. Tá, tranquilo. Ele tá aqui. O Bonnie e o outro tá aqui? Não, o Bonnie saiu. O Bonnie tá aqui, então. Não, o Bonnie tá aqui. Aqui? Caraca, o Bonnie está num lugar que eu não sei onde ele tá. O Bonnie tá aqui, não, né? Tá, não. Olha esse barulho. Ui, isso não é normal, não. O barulho aqui. Faz tempo que eu não escuto esse barulho. Alô? 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 Caraca, o Bonnie sumiu, velho. Ui, isso é muito susto pro Bonnie, né, velho? É muito pra gente tomar pro Bonnie agora? Não. A gente fecha... Não, fecha essa porta aqui, não. Fecha essa porta. Tranquilo. Nossa, velho. 11% de bateria. Caraca, dele. Caraca, velho. Deu interferência. Ok, não tá aqui. Beleza, não tá aqui. Aqui. Opa, achei. E não tá aqui. Passei? Cara, o que vai acontecer, então? Se eu passei de noite aqui nesse jogo estranho, é pra acontecer alguma coisa que não tá programada no game, né, velho? Eita, priola. Conseguimos aqui, ó. Mike Schmidt, né? Beleza. 100 dólares. Ganhei umas pentelhas de dinheiro aí. Eita, priola. A gente zerou o game? Pera, 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 pera. De primeiro eu consegui zerar o game. A gente zerou de um jeito diferente, né? A gente não zerou com a noite do Frederico, né, no caso. Aqui tá os créditos, né? Mas beleza. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa na nossa tela inicial. E se não aparecer, velho, a gente vai logo direto pra essa noite aí que a gente sai pra vocês vão ver, mano. O bagulho vai ficar louco. Vambora. Ok. Eita, priola. What the freak, velho? O que aconteceu? Essa tela... Pera aí. Não era normal o gordo estar aqui? O gordo... O Golden Freddy, o Spring Bonnie estar aqui, velho? Não era pra ele estar aqui? Eles não estão, velho. Tem como dar um start new game, né? Que eu não vou fazer isso, que eu não sou doido. Tem como dar um continue, velho. Vamos dar um continue pra ver o que vai acontecer. Se a gente vai... Eita, priola. Resetou, velho! Que isso? Então, realmente, aquela noite não é pra gente fazer desse jeito. É pra gente fazer desse jeito que a gente vai fazer agora. Ok, estamos aqui numa noite normal. Beleza. Aqui vai ter aquela parte... A parte padrão, né? Que aconteceu na última noite. Mova-se rapidamente, a gente não tem muito tempo. Vamos aqui, ó. Essa portinha daqui, ó. A gente vai pra esquerda aqui, ó. O que vai acontecer? Saímos da pizzaria, meus caros. Saímos da pizzaria. Agora a gente consegue explorar um pouquinho mais adequadamente, né? Igual não foi da última vez que a gente não conseguiu explorar meio direito, né? Que a gente tava meio afobado. Porque, velho, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? Aqui tem um cartazinho padrão do Freddy. Beleza. Aqui tem uma coisa. A gente tem lanterna aqui? Não, a gente só tem luzes corporais aqui. É de check-in, velho. A gente não é o bicho, não. A gente é o Mike, né? Obviamente. Beleza. Queria ver um pé, né? Um pezinho roxo. Eita, priola. Bagulho roxo aqui. Ok, pasta de dente roxa. Caraca, pasta de dente roxa pro cara roxo, velho. Aí sim, velho. Ou melhor. Pera aí, eu não sei o que é isso. Realmente eu não sei o que é isso. Beleza. Vambora daqui, velho. Vambora daqui. Tranquilo. E é aqui que o bagulho começa a ficar doido, ó. Se liga. A gente vai dar o pé aqui e ligou. Olha lá. Tá rolando um showzinho ali de boa, tá ligado? Os bichos não vai ter no show aqui, velho. E tem alguma... Eita, fechou a porta aqui, velho. Tem regras aqui. Tranquilo. Aí se a gente avançar um pouquinho, dá um It's Me aqui pra gente vir pra cá, né? Só que o que acontece é que a gente vem aqui de ladinho, velho. De ladinho aqui, ó. Eita. Dá pra gente assistir daqui, velho. Que massa, velho. Na moral. E aí, pai. Eita. What the freak? Flo. Mano, o bônus sumiu. O bônus sumiu. Ô, Fred. Ó, o showzinho começou de novo. E o que acontece se a gente vem por aqui, velho? Ou melhor, eu não sei se dá bom, hein, velho. Peraí. Tem como a gente ir por dois caminhos aqui? Ih, peraí. Será que não tem um easter egg vindo pra cá? É. Acho que não tem um easter egg vindo pra cá, não. Corre. Corre muito. Corre muito. Peraí. Será que tem como a gente chegar naquela porta? Velho, eu tô com essa dúvida, velho. Será que tem como a gente chegar nessa porta aqui, cara? Na moral, corre. Corre muito. Corre muito, corre muito, corre muito. Beleza. Aqui a gente chega aqui, velho. Beleza. O showzinho tá ligado ali. Agora vamos seguir as instruções do Freddy Bear, velho. Do Frederico daqui. O Freddy Bear não. O Golden Freddy. Beleza. Aqui tá a cabana do Fox, né? Que a gente viu da última vez, ó. O bichando dançando aí, ó. Que massa, velho. Na moral, olha os gráficos desse jogo. Você vê que ele tá meio cagadinho, né, velho? A barriguinha dele. Será que dá susto? Boa tarde, Fox. Ó. Bichando aí, ó. Com o dente dourado, velho. Na moral, muito bizarro. Na moral, olha. Olha, olha, olha. O passeio do bicho. O bicho deve sair destrancado aqui, velho. Virar o capeta aqui, velho. Vambora. Vambora daqui, senão vai dar merda, hein. Ó lá, o bicho tá olhando pra gente ainda. Capaz de ele correr atrás da gente, velho. Quer dizer, ele corre atrás da gente. É agora que isso acontece, velho. Corre. Corre muito. Ô, ele tá correndo ali, velho. Caraca, a animação realmente existe, velho. Dele correndo atrás da gente, mano. Isso aqui é doido demais. Ó lá, ó. O bicho tá olhando aí. Olhando a gente aqui, velho. Perdeu a gente, velho. Parece que ele não tem uma visão muito boa. Beleza. Pra cá, a gente viu que tem esse bichando aqui dentro, velho. Tem alguém dentro desse Fredbear aqui. É o quê? É o cara que tava no telefone? Beleza, descobrimos uma coisa que a gente não tinha visto da última vez, se não me engano, né, velho. O cara que tá... Então, por isso que tá esse zóio aqui, velho. O olho é do cara, velho. Caraca, isso aqui foi bizarro, tá? Quem colocou ele, né? Pera aí. A gente sabe que eu coloco ele lá. E aqui, velho. Será que tem algum easter egg? Caraca, esse... A boca do Fox fechada é meio estranha, velho. Pera aí, beleza. Paraca, não tem nada. Tem um pezinho aqui, velho. E se ele do esqueleto aqui? Ele se mexe na noite que eu tô ligado, velho. Pera aí. Se mexe aqui? Não. Ele não se mexe. Caraca, aqui tem como a gente abrir aqui? Eita! Se liga! Tem como a gente sair, velho. Pera aí, mas vai dar aquela merda, eu tenho certeza. Não tem como eu voltar mais. Eu não consigo voltar! Hello? Olha! O bichando aí, velho. Na moral. Oi, galerinha do YouTube. Tudo bom com vocês, velho? Olha que da hora, velho. Pera aí. Mas... E aí? O que eu faço, velho? Tem como a gente voltar? Tem como a gente vir pra cá. Eu volto pra cá. Não sou louco? Beleza? Vindo pra cá. Caraca, o que aconteceu? Caraca, tem como a gente vir pra cá e passar pra frente dos animatronics? E aí? Ué? E onde nós vai? Vai aqui, né, velho? Vai aqui. E no banheiro? Tem alguma coisa no banheiro? Não, no banheiro tá tudo escuro, velho. Não tem nem como a gente... Eguer as luzes. A gente tem que colocar aqui, ó. A senha, velho. A gente sabe que aconteceu algumas coisas bizarras em 1983. E é aqui, velho, que uma salinha é liberada. It's me. Tem aqui uma frasinha que eu queria ver, velho. Mas olha quem tá aqui, velho. É ele. Golden Freddy Spring Bonnie. Caraca, olha esse Spring Bonnie, velho. O bicho não tá realmente macabro. Tá, quem conseguir me traduzir isso aqui, velho? Vai levar um coraçãozinho. Vai ser fixado ainda, velho. Na moral, cadê? Apareceu. Olha lá, apareceu, velho. Quem colocar a tradução aí pra mim nos comentários, velho. Vai ser fixado um coraçãozinho, velho. Tamo junto. Vambora. E aí, Golden Freddy? Tudo bem? What the frick? Nossa, vai ter que voltar pro escritório. Volta pro escritório o mais rápido possível. Volta pro escritório o mais rápido possível. Ai, caramba. Que isso? Tá fazendo barulho aqui, velho. Alô? Não, corre. Corre, tá fazendo barulho, velho. Ai, que isso? Meu Deus do céu. Tá fazendo muito... Eita, priula. Oi! O quê? Beleza, agora vamos voltar, velho. Vamos voltar. Eita, priula. Fredão ali, velho. Fechando, velho. Corre. Vamos voltar, porque senão vai dar merda, velho. Igual da última vez. Acho que a gente enrolou demais. Beleza? Já volta direto. Até mudou a tela de carregamento. Olha aí. É ele. Golden Freddy, velho. Golden Freddy, o boss final. E é o boss final, velho. A gente vai enfrentar a pior noite aqui, velho. Não sei se eu vou passar. Vou tentar aqui, velho. Se eu não conseguir, velho. Infelizmente, vai ficar pro próximo vídeo, velho. Vamos tentar, velho. Vamos ver se vocês conseguem passar essa noitezinha do capeta. Você repara até no olho dos bichos, ó. Ó. Ó, o olho do Bonnie. O olho da Tica. O bicho não tá com capeta, velho. E o Fox, velho, não é diferente, velho. O Fox não é diferente. O trenzinho aqui tá rodando igual um doente mental. O Freddy vai rodar aqui. Rodar não. Vai fazer barulho daqui a pouco. Eita, perula. Tá. Quando ele faz esse barulhozinho, é o Golden Freddy, velho. A gente não pode olhar ele. Ó, ó, ó. Se liga. Ó. O bicho não abrindo aí, velho. Na moral, para com isso, tio. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. A gente conseguiu passar de primeira aquela parte, velho. Por que a gente não poderia passar aqui também de primeira? Porque os bichos não tá com capeta? Talvez, velho. Talvez. É. Já começou. Ah, tá. Tá, tá aqui. Beleza. Caraca, que macabro o bicho. Tá com o olho preto aqui mesmo. Antigamente ele ficava olhando para a gente com uma cara capeta também. Só que agora tá capeta com o olho preto, velho. Ó lá, barulhinho. Beleza. Saiu de lugar. Mudou de lugar. Tá aqui. Nossa, beleza. Que ótimo. Que ótimo que ele tá colaborando, velho. Tá colaborante com o nosso. Ó lá, ó. Tá se mexendo. Beleza. Vamos ficar olhando essas câmeras aqui pra ver se não tem animatronica que tá aproximando da gente, né? Beleza. Tranquilo. O Fox tá tranquilo também. Fica olhando pra ele, velho. Vamos ficar olhando pra ele. Vamos ver se isso funciona, né? De ficar olhando pra ele. Quanto mais a gente olha pra ele, mais ele fica na câmera, velho. Não. Não. Acabou de comprovar. Acabamos de comprovar que é o contrário. Melhor. Não é o contrário também. Não vai influenciar nada. Beleza. Olha pra cá. Não tá aqui. Não tá aqui. É. Acha que ele vai ter que fechar. Aqui ele fecha. Ai, é. Pera, 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 pera. Aqui ele fecha. Olha o Fox. Fox. Ai, caramba, velho. Pera, 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 pera. Cadê ele? Meu amigo do céu, velho. É, ele sumiu. E essa música tem que sair no fundo, velho. Bizarro também. É. Opa, fez barulho diferente. Tá. Ele vai sair. O Bonnie também tá aqui, velho. O Bonnie tá aqui? O Bonnie tá aqui, velho. Tá aqui. Tá não. Tá não. Beleza. Ah, tá. Vai, Fox. Vai, Fox. Eu queria que o Fox corrisse, velho. Porque nós não ia ter problema. Um jumento ali, velho. Chamado Freddy, velho. Ele tá quase saindo. Eita, preula. Eita, preula. Eu fui muito rápido agora. Eu fui tão rápido que o jogo falou. Caraca, burlou. Eita, preula. Outro de cartaz de criança aí desaparecida, velho. Eita, preula, tio. Na moral. Quantos bichando... Quer dizer, talvez seja das mesmas crianças, né? Talvez. Eu desconfio que é isso, mas... Caraca. O Freddy não tá em nenhum lugar. O Freddy não tá em nenhum lugar. Fecha. Ele não tá em nenhum lugar. Caraca, quase, velho. Quase que a gente toma. Aqui, achamos ele. Achamos ele. Aqui a gente pode olhar. Olhamos aqui. Abre aqui. Beleza. Para de gastar energia à toa, rapaz. Não gasta energia à toa. A Tica, velho. E a Tica, ela tá bem, velho. A Tica, ela tá bem? A Tica tá bem aqui, velho. Na moral. Tá. Não, não, não. Olha. Nossa, velho. Para, 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 para. Para, para, para. Beleza. Beleza. Não, não, não. Olha. Meu amigo do céu. Para com isso, por favor. Não faça isso comigo, velho. Esse bichão tá com tiração com a minha cara. Tá. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Não tem, velho. É, tá estranho isso aqui. Essa noite tá bem estranha. Pra falar a verdade. Não era pra isso tá acontecendo, velho. Tá. Ele se moveu. O Fredão se moveu. Se moveu. Onde que ele tá? Não sabemos onde ele está, velho. Tanto que realmente é mais difícil, velho. Realmente é mais difícil porque a Tica, ela não... Ela apareceu, velho. Finalmente ela apareceu. Queria que ela aparecesse, velho. Caraca, é o Bonnie agora. Ai, é o Bonnie, velho. Filho da mãe, velho. Na moral, eu não sei nem o que eu faço agora. Caraca, velho. Eu não tenho nem como achar o bagulho aqui porque o God of the Fire tá na frente, velho. É a hora. Não dá pra achar a hora. Não, 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 não. Não dá, não, velho. Na moral, velho. Mas eu acredito que é isso, velho. Five Nights at Freddy's, Harry Ray, tem mais conhecido como o Remake de FNAF 1. O melhor Remake de FNAF 1 já lançado em 2024 até então, né? Vamos ver se vai lançar outros que conseguem competir com esse, velho. Eu acredito que o FNAF em tempo real vai ser um grande competidor, velho. Mas vamos esperar sair aí. E se vocês quiserem que eu complete essa noite do Golden Freddy, que ela parece ser bem dificilzinha. Ela parece que é fácil, mas ao mesmo tempo ela é difícil, velho. Entendeu? Mas é isso, velho. Vou ficando por aqui. Descobrimos algumas coisinhas novas aqui. Enfrentamos um pouquinho o Golden Freddy's, um pouquinho só, né? Só para dizer que não enfrentou e para dizer que não tentou, né, velho? Mas foi isso, velho. Five Nights at Freddy's, Harry Ray, tem quase completado com sucesso. Música Música Legenda Adriana Zanotto